Eu vou falar uma coisa muito louca pra vocês. Eu não sei se eu já falei isso daí pra você, Adriano. Talvez eu tenha falado já. Na mentoria. Mas essa galera que fez Arena Mais Desate, você sabia que se chegar num candle padrão, não importa se é na compra, se é na venda, mas se for um candle padrão, de acordo com o princípio, fundamento, estrutura de preço e nível de preço, e a galera fala assim, Hermann, compra! Essa galera aí que fez a formação. Compra! Hermann, vende! Na hora que eles falarem compra ou vende, eu compro ou vendo. Eu coloco o stop técnico, de acordo com o que eu ensinei pra vocês, certo? E eu saio do mercado, de acordo com a minha percepção, com o meu emocional, com as minhas reações. Eu ganho dinheiro. Olha que louco isso. É o que a gente falou na... Eu falei pra vocês? Não, a gente falou na live da comunidade, semana retrasada, que o que importa é depois que você entra no trade, né? Que você faz depois que entra. Perfeito, é isso. Essa galera toda aí, né? Começa o coração já bater, acelerar, tem medo, não sabe trabalhar, alavancar, já matemática, treme o coração, dá caganeira. A aula de hoje, ó, explodiu a cabeça. Explodiu? Foi boa a nossa mentoria hoje? Nunca tinha pensado daquele jeito aí. Então eu pensaria, né? Que legal, que legal. Galera, olha só o que eu acabei de falar. Você que fez Arena Mais Desarte, se você chegar e for operar um candle padrão ou for operar uma recusa de preço que eu ensino pra vocês na formação, você fala, Herma, compra agora. Herma, vende agora. Eu ponho o stop técnico, como eu ensinei pra vocês, e eu saio da operação. Eu ganho dinheiro. Olha lá, o Brian tá dando risada. Só que vocês não ganham, porque vocês são tudo bundão. Vocês se auto-sabotam. vocês da tremedeira, da caganeira. É, é verdade, Adriano. Da caganeira, do povo todo aí. Por aí mesmo, rapaz. É verdade. Da tremedeira, ó. Palpita o coração, ó. Mas com essa técnica sua de comprar ou vender acima ou abaixo dos três pontos, já te dá mais tranquilidade, hein? Você não fica entrando em qualquer ponto. Adriano, não só mais tranquilidade, como você tem uma assertividade maior por conta da probabilidade ao seu favor, e você ensina o seu subconsciente ao tempo, vai mudando o emocional. Olha que louco. E o cara que fazia dez, vinte, três antes, agora faz duas, três, cinco. Exato. Porque ele sabe o ponto exato. É, sabe o ponto exato. Perfeito. Olha, galera, o que eu tô falando pra vocês. Olha o que eu tô falando pra vocês. Vocês falam a hora de eu comprar, claro, tem que ter feito a arena mais desate. Você fala a hora de eu... Ó, Herma, compra agora. Eu vou e compro. Eu boto o stop técnico. Como? Eu ensinei pra vocês e eu saio da operação. Eu ganho dinheiro e vocês não ganham. E sai e não ganho ainda. É lógico. Vocês são tudo caganeira. Vocês têm medo. Vocês tremem na base. Não aguentam. São tão tremendeiros que não tem nem like. Não consegue dar nem like. Nem like eles dão, André. Nem like eles dão, cara. Galera, por que eu tô falando isso pra vocês? Pra explodir a mente de vocês mesmos. Pra vocês entenderem que não é sala de call, irmão. Não é estratégia mágica. Não é sinalzinho. Não é operacional tela cega como eu ensino. Não é tempo read. Não é gráfico de tempo ou gráfico atemporal. Não é. Não é. Análise técnica gráfica que for. Não é isso, irmão. Não é isso que você precisa. Você precisa do meu DNA. Do meu mindset. Você precisa de todo o passo a passo que eu ensino pra você ensinar o seu subconsciente e modelar o seu emocional. Ponto final. Ponto final. É verdade, Ezio. Fizemos isso ao vivo, né? E o... Quando eu fiz o... O desate que tem o extrato vermelho eu fiz só uma vez. Aí ainda não tava reativo. Aí depois voltei a fazer o extrato vermelho e falei não vou fazer. Fiz várias vezes e agora tô sendo mais reativo. Ajuda bastante. Porque você vai treinando, né? É, porque quando você treina o extrato vermelho e é reativo você ensina o seu subconsciente em duas coisas. Primeiro, não deixar dinheiro na mesa ou perder menos. E segundo, ele ensina o seu subconsciente e modela o seu emocional pra que quando o mercado vem contra você aceita aquele loss. Então isso é super importante. Aquele extrato vermelho vale ouro, cara. Pra quem faz todo dia. Todo dia. Igual fazer embaixadinha. O jogador de futebol tem que fazer todo dia um pouquinho. Pá, pá, pá. Mesma coisa. E acabar fazendo o que você... quando você perde, perde pouco e quando você ganha igual ao extrato que eu passei hoje, né? Viu? Exato. E um ano depois quando eu ganho eu ganho bem maior. Parabéns. Parabéns, Adelma. Foi show. Eu vi lá. Show de bola. Então o que eu quero falar isso pra vocês? Eu quero que a mente de vocês exploda, pá. Pra que vocês entendam que a cabeça, o subconsciente treinado é o que você precisa pra que você modele o seu emocional. Beleza? É isso que vocês precisam. É isso que vocês precisam.